Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Fazer um negócio que fosse uma coisa que rompesse aquele lugarzinho protegido onde a gente vivia na zona sul do Rio com o pessoalzinho da segunda fase da bossa nova Quando o Pêro Vasco caminha, descobriu que as terras brasileiras eram verdes e verdejantes, escreveu uma carta ao mês Tudo que nela se planta, tudo cresce e floresce, e o Gauss na época gravou Terra, Trans e Tropicalia, Rei da Vela Relações existem, mas são relações... eu não sei se tem relação nenhuma, sabe? Esse papo, aliás, eu já enchi o saco desse papo de Tropicalismo, sabe? De forma que Tropicalismo pra mim é Caetano e Gil O Teatro do Zé Celso Martins é a explosão do Teatro Revolucionário no Brasil que lidera a luta aí no Teatro Terceiro Mundo Quando tem terra em trans, é terra em trans, que a filma meu não vou falar, quer dizer, de forma que... Como o rei da vela... 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 Como o rei da vela...